Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. Ih, caramba, voltou aqui o bloco do foguete. Boa, fui trollado. É que eu tinha que construir algum bloco no lugar, né? Deixa eu só fazer aqui de novo a magia de camponês aqui. Pra gente dar continuidade. Não sabia que se não colocasse outro bloco no lugar, o jogo colocava de novo a janela do foguete. Bom saber. É, mas tá passando aqui cinco quilos. Peraí, vamos mudar aqui pra cinco quilos. Peraí, fui trollado aqui. Calma aí. Não é pra pingar lá do lado de fora. Cinco quilos tá sendo muito ainda? Botar um quilo. Caramba. Vamos ver se um quilo passa também. Um quilo tá passando também? Peraí, essa janela tá aqui mesmo? Ou o jogo tá de sacanagem comigo? Deixa eu ver. Tá aqui. Uh, ela ficou zero. Nossa senhora, que isso. Ela ficou no zero absoluto. Peraí, mas tem alguma coisa errado aqui que não tá transferindo temperatura. Hum, peraí, galera. Acho que, putz, eu devia ter colocado o bloco antes de sair do jogo. É... Ela tá zero absoluto. Menos dois sete três ponto dois. Vamos tentar colocar uma placa de condução aqui pra ver se ela transfere temperatura. Se não der, lascou, hein? Se não der... Pode ser de qualquer coisa. Só pra transferir a temperatura pra ela, porque ela não tá recebendo temperatura. Ai, que sacanagem. Deve ter feito igual eu fiz aqui, ó. Porque ela meio que vira um bloco fantasma, né? Na verdade. Tem esse detalhe aí. E aí o jogo só esquece o que ela é quando você constrói, ou coloca outro ID, né? De bloco em cima dela, né? Que no caso seria qualquer outro bloco. Igual eu fiz aqui, ó. Coloquei esses blocos aqui, mas realmente ela ter ficado aqui no zero absoluto eu não esperava. O problema é que agora eu acho que ela ficou com condutividade zero. eu vou tentar... Vamos ver se ela vai trocar a temperatura aqui com a placa de... Se ela não trocar, eu vou tentar dar um save, sair. É, não trocou. É como se ela não existisse. Eu acho que pode ser que os duplicantes passem aqui por dentro desse bloco. Eu vou dar um save. Vou dar um save e vou dar um reload aqui. Eu acho que aí resolve. Acho que ela volta a funcionar. Peraí. Aí, pronto. Exatamente como imaginado. Agora o jogo identificou ela de novo. Aí eu só conectar aqui outra vez, ó. Certo? Pra ela ser deletada também. Tá? Quantos... É, vamos colocar 10 quilos aqui. 20 quilos na verdade, né? 20 quilos que é o... Deixa eu mandar trazer pra cá. Gelo de novo. Ah, já foi. Já deletou. Nem precisa mais. É... Eu acho que eu vou remover do outro lado ali também. Aí eu tenho uma linha reta aqui por cima. Os duplicantes entram pelos trajes. E aqui, essa aqui, fica só uma área de trajes, ó. Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou deletar ali também. Será que eu consigo deletar ali também? Desmontar aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. É que esse aqui eu não quero desmontar, que senão eu vou perder temperatura. Vou perder essa temperatura aqui. Eu não quero perder ela. Vou tentar fazer aqui agora. Aqui, aqui e aqui. Pera aí, eu não mandei ninguém sair. Corta aqui e corta aqui. Aí, boa. Não esquece que eu tenho que colocar alguma coisa aqui pra mudar o ID, né? Porque senão volta de novo o bloco pra cá. Escadinha. E aí, essas saídas aqui vão ficar aqui agora. Na verdade, aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Dessa forma. E aí, já deleta logo tudo e fica esse caminho saindo por aqui, ó. Na verdade, eu não preciso deletar esse aqui, ó. Só quero deletar esses dois aqui. Pra ter um caminho por aqui por cima. Melhor ainda. É... Tá acontecendo? Ah, parabéns, Marcelo. Você tá jogando fora aí o gelo todo. E é bom que já diminui a temperatura do restante do foguete, né? Aqui embaixo ainda tá quente pra caramba. Mas eu jogo um gelo ali em cima. E fica tudo certo. Tem alguém trazendo gelo aqui? Aí, beleza. Tá vendo? O jogo é cheio das mecânicas, né? Ele simplesmente colocou de volta o bloco de janela. Porque pro jogo ali é um bloco de janela. Entendeu? Se você não tiver um bloco de janela ali. Tiver um ID vazio. Ele fala, não, não. Tem que ter um bloco ali. Tem que ser o bloco de janela. É... Vamos fechar aqui agora. Aqui assim. Aqui eles conseguem descer. E aí eu faço mais duas escadinhas aqui. Mais uma escadinha aqui. E aí depois eu só fecho o lado de lá. Priorizar essa construção. E aí eu roubo toda essa temperatura aqui. E aí eu coloco uma porta aqui, ó. E aí já era. Já fica salvo aqui o ID da porta. Eu acredito que funcione assim. Eu estou chutando, tá? Quando eu falo essas coisas, eu estou chutando. Com base no conhecimento em outros jogos, tá? Não quer dizer que eu olhei no código do jogo. E sei exatamente o que acontece. Não, é só o chute. Vamos desmontar esses daqui. Beleza. Aqui não tem problema quebrar não. Depois eu conserto. Enquanto eles vão construindo isso aí, deixa eu dar uma olhada lá. Para onde eu vou mudar a minha plantação de... Será que entra um duplicante? Vamos ver aqui. Ficou molhado aqui o chão, né? Espera aí. Vamos secar aqui rapidão. Resolvido o problema da água. No banheiro. Abraçando os ovos aí com todo o respeito. E... Ih, caiu mais areia aqui. Corta aqui. Corta aqui. É, vai ser mais ou menos isso aqui mesmo. Vou pegar uma área. Ó, vamos fazer uma conta aqui. De padoca. É... 1.521 gramas por segundo na produção média. Ou seja, ele parando ou funcionando, né? 1,5 kg vai. 1,5 kg. É... O pé de laga-fruta, ele consome por ciclo 10 kg de enxofre. Então isso quer dizer que é 10.000 gramas, né? Dividido por 600 segundos, né? Que é um ciclo. 16 gramas. Ele consome por segundo. 16,66... 16,7 vai. 16,7. Vou memorizar esse número aqui. Marcelo não sabe se a calculadora aqui. Memorizei. Qual que é o número aqui do vulcão? 1.521 gramas. 1.521 gramas. Dividido pelo número da memória. Aqui. Pimba. Total de... Eu consigo manter 91 pé de laga-fruta. 91 pé de laga-fruta com esse cara aqui, ó. Consigo manter. Sem parar nunca. Nunca. E também sem sobrar. Né? É... Mano, é muita coisa. Tá? É muita coisa. Não dá pra falar que é de boa porque não é, tá? É muita coisa mesmo. Vamos abrir aqui. E vamos voltar lá. Então, nós já temos aí um número já, hein? Pelo menos 90 pé de laga-fruta. Atualmente, aqui eu tô com quantos aqui, ó. Aqui eu tenho... 18, né? 20, vai. 2, 4. Tenho 60 aqui, ó. E aí, não tá chegando lá no fim por causa da proporção que eu tô trazendo pra cá, que é de 1 em 1 kg, né? Por isso que, às vezes, tá faltando ali em cima ali. Eu poderia até permitir, por exemplo, o acesso manual aqui, ó. Pros duplicantes. E aí, eles usariam esse enxofre que tá parando aqui, ó. Pra entregar. Olha lá. Ele vai pegar daqui. Ah, não pegou. Me trolou. Só por enquanto, só. Porque ali em cima não tá chegando o enxofre, ó. Ah, é temperatura? Ô, louco. Pera aí. Tá chegando sim a temperatura. Tá frio? Tá frio, Marcelo. Deixa eu ver como é que ficou essa encrenca aqui. Ah, tem uns canos aqui e tal. Beleza. É, tá bem frio, né? 18 graus. O que tá comandando isso é esse cara aqui, ó. Eu coloquei 10 graus. A base, no geral, tá como? Tá muito boa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá bem bacana a temperatura da base, no geral. Na área de convivência, né? Aqui embaixo não é área de convivência. Sufocando, não. Pera aí. Ó, Gabriel. Não é dessa, não, mano. E aí você morre, pô. Some daí, vagabundo. Corre. Pixi, marido. O Gabriel vai dar ruim. Ainda bem que ele é muito rápido. Deixa eu dar uma... Pera aí. Pera aí, Gabriel. Pera aí que eu vou te acompanhar. Nessa sua jornada até a respiração. Travar a câmera. E vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Respirou. Passei. Vocês viram um vacilozinho. É porque eu não finalizei aqui, né? Vou colocar já aqui uma decorzinha, porque aí já fecha o bônus. Pode ser a escultura de metal ou de cobre. Assim. Vai ficar legal. Ah, Marcelo. Eu não vou conseguir chegar lá, né, mano? Não tem acesso lá em cima. E é bom que já diminui a temperatura do foguete, né? O problema é que essa parede aqui, ela não transfere temperatura. Vou colocar os pontos aqui. Aqui não posso pôr, senão os duplicantes não passam. Aqui também vai. Aí, agora eles chegaram lá. Aqui eles já terminaram. É só fechar aqui agora. Eu vou testar sem as diagonais, porque eu acho que não precisa, tá? Marcelo, isso funciona de qualquer maneira? De qualquer... Sim, funciona. Tá? Você pode fazer isso com canos, com tubos. O problema é que o cano e o tubo, quando ele troca o material, né? Quando ele muda de... Faz o... A mudança de fase, né? Phase Shifting. Ele... Ele quebra o cano ou o duto, tá? Mas se você ficar consertando o cano ou o duto, ele... Uma hora ele vai quebrar também o bloco que ele tá passando por dentro, tá? Também é possível fazer dessa forma. Só que como eu falei, né? Tem que tá travado. Não pode ter acesso... Eu acredito que seja ortogonal, tá? Eu acredito que as diagonais não faz diferença, não. Voltar aqui embaixo, aqui no meu projetinho. Deixa eu salvar aqui como... Salvar aqui como Ctrl 2. Certo? Porque agora o Shift 1 é lá no foguete. E o Shift 2 é aqui o meu projeto aqui de... De lagafrutas. Quantas lagafrutas cabem aqui? Daqui até aqui. 52. A gente podia dividir essa área aqui certinho, né? E... Fechar aqui, ó. E aí pegar essa área aqui só pra lagafrutas. Não precisa nem pegar até a ponta aqui, ó. Acho que é interessante isso. Fecharia essa área aqui no canto. Com qualquer bloco. Aqui assim, ó. Lá... Aqui, ó. Já quebrou, já, ó. Caramba, foi muito rápido. E... Esse aqui agora. Nossa, foi muito rápido. Ih, esse aqui vai dar ruim, né? Se eu não tirar esse bloco aqui. Hum, não. Pera aí. Só conectar aqui. E conectar aqui. Pronto. E você desconecta. Não preciso mais de você. Parece que quando não fica com a câmera aqui é... Mais rápido, né? Ih, Marcelo. Você tem que fechar esse bloco aqui, pô. Aí, já vai, já, ó. Tá vendo? Já vai resfriando. Vai pingar água ali, ó. O vapor vai encostando nas paredes e tudo. Mas não sei se é uma boa ideia ter deixado passando não. Porque vai diminuir muito rápido a minha temperatura. Pera aí. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. Pronto. Construiu? Pronto. Tá aí. Agora o gelo tá... Pera aí. Tem que esperar acabar o vapor. O gelo tá derretendo dentro da cápsula aqui agora. Pus, vou perder toda a temperatura. Quantos quilos? Tá bom. Só esperar. Tem que esperar ficar no vácuo aqui de volta. Voltar aqui. Ó, aos pouquinhos eles estão abrindo isso aqui tudo. Muito rápido. É, acho que eu vou pegar essa área aqui mesmo, viu? Dá pra fazer 90, né? 3, 6, 9. E aí eu faço aqui uma turbina pra deletar a temperatura. Crio aqui um sistema pra resfriar esse enxofre e ficar na temperatura que a lagafruta aguenta. Que eu acho que é 50 graus, né? É, de 15 a 50. Deixa eu subir essa temperatura aqui pra 15 graus. Melhor, né? Ele tá parado aqui a lagafruta. Tá em aumento aqui os diários do sono? Vamos ver se funcionou. Hum. É, diminuiu. Mas tá funcionando. Não parou ainda. Será que é por causa que eu coloquei lá neles o tempo pra dormir? Diminuiu a eficiência? Pode ser isso, hein? Pode ser isso. Eles estão com muito tempo parado. E aí diminuiu a eficiência. Vamos colocar aqui de volta pra dormir e dormir. E aí eles quilos... É verdade, porque quando dá vontade deles no banheiro, eles vão no banheiro mesmo dormindo, né? Isso, vai dormir de novo. Ó, foram dormir. Vamos deixar dessa forma pra ver. Vamos ver como é que acontece. Essa geladeira aqui tá pra 10 quilos, tá bom. Desmonto aqui, desmonto aqui. Vamos lá ver no foguete da extração agora se já ficou no vácuo. Ainda não. Esqueci de parar o trilho antes. Caiu muita água aqui, abaixou muito a temperatura. Será que dá ainda pra deletar, mano? Com 247, 274 graus? Vou esperar, tá? Não vou liberar não aqui. Vou esperar ficar no vácuo de novo, porque eu não quero arriscar pingar água aqui de novo. Talvez essa seja a minha última chance de aproveitar essa temperatura aqui. Tudo bem que eu posso trazer coisas quentes, né? E jogar aqui em cima aqui, mas... Vocês entenderam. É... Ó, aqui em cima tá pronto. Aí, agora aqui é... Assim... Até aqui, ó. Até aqui. Eu acho que o canto eu tenho que fechar, tá? Eu acho que o jogo não aceita deixar o canto aberto, não. Mesmo parando ali gases e líquidos, eu acho que ele não aceita. Eu acho que vai perdendo. Dá uma olhada lá. O Mokura vai morrer, ó. Vacilou aí, Mokura. E aí, eu fecho isso aqui assim, ó. Tipo isso. Aí, aqui a gente consegue trabalhar. Onde é que dá 30 blocos? 30 blocos dá aqui. Tem alguém soterrado. Meu amigo. Tem alguém salvar o menino aqui, pô. Vai acabar o oxigênio do traje dele. Já acabou. Chegou, chegou, chegou. Ajuda. Some daí. Vou tirar o cantinho aqui aberto, que eu preciso trazer pra cá a água, né? Vou botar de volta aqui o bloquinho. Vai ficar preso de novo? Vai ficar preso de novo? Não, saiu. Aí, fechado. Então, aqui vai ser minha segurança aqui. Eu acho que eu já posso liberar já, tá? Acho que nessa quantidade aí não tem problema, não. Tá saindo o quanto aqui. E quanto mais massa você põe, né? Mais rápido troca a temperatura. E mais troca a massa, né? Só que vai chegar um momento aqui que vai passar todos os blocos, porque a quantidade é muito alta. É, tá passando direto aqui. Qual que é que tá levando as coisas? É esse aqui, ó. Ah, tá 20 quilos. Um quilinho, um quilinho. Deletou. Não. Não? Hum, é verdade. Eu tava pensando aqui agora. Será que quando eu fiz aquele esquema da turbina dentro do foguete, pra tirar o chão? E se eu tivesse jogado um pouquinho de água onde fica o buraco? Galera, eu acho que tem uma possibilidade aí, hein? Acho que tem uma possibilidade aí. Eu preciso dessa temperatura aqui de baixo agora. É, putz, pior que eu devia ter feito um bloco ou não de... Agora já foi, né? Eu tenho algum foguete meu que ainda tá... Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Aqui. Eu acho que eu acabei de pensar de uma maneira muito mais simples de fazer isso. Durante a gravação aqui, tive uma epifania. Quer ver? Cadê o... Túnel de vento? Aqui. Isso é só pra dar o acesso pro lado de fora, tá? Do foguete. É... É embaixo ou é em cima? Pô, agora eu não lembro. Eu fiz alguns episódios atrás e já esqueci. Nossa, construiu muito rápido. É acima, né? Porque aí o ar que sai em cima... Que é deletado. Ah, na verdade, precisa do acesso do lado de fora, né? Porque aí eu não consigo pôr ele aqui em cima aqui, por exemplo. Aqui, ó. Eu consigo sim. Vou fazer esse teste aqui. Vai, já tô aqui, né? Coluga aqui. Coluga aqui. Põe uns bloquinhos qualquer aí. Ô, Zé Ruela. Aí, aqui assim. Deixa eu fechar aqui. Coloco isso. É, não deletou ainda. Caramba, esse de baixo deletou tão rápido. Bom, o gelo não tá passando, né? Se tivesse passando, tava caindo ali, ó. Ih, ó. Acho que tá caindo aqui o gelo, ó. Ih, ele não pode chegar nesse bloco aqui, não. É isso que tá acontecendo aqui. Peraí. Deixa eu... Ai, que droga, hein, mano? Se eu não tivesse feito essa caquinha... Ele tem que derreter aqui, ó. Pra eu passar essa temperatura de baixo pra cima agora... Fazer isso aqui, ó. Tem que ser pelo lado de fora. Ou aqui, né? Aqui, ó. Pelo lado de fora é ótimo. Aí, aqui eu transfiro a temperatura pra cá. Eu acho que dá tempo ainda de resolver. Vamos lá. No foguete 4. Certo. Aí tem que jogar um pouquinho de oxigênio aqui dentro. Sem problema. Tá tudo lá do lado de fora já pronto. Ou qualquer gás, né? Vamos lá. Cadê? É a cápsula 4. Cápsula 4. No caso, é essa aqui. Aluguei energia. E pluga... Já tá o gás aqui. Na verdade, aqui eu acho que eu deveria... Aproveitar e diminuir logo a temperatura dessa área, né? Vamos pegar... Aqui tá quente ainda. Vamos pegar esse cara aqui. E fazer ele passar por aqui. E jogar o gelo aqui, ó. Certo? Aí é players aqui. Players... Esse aqui não tem problema. E aí a gente usa um gelo só pra esfriar o restante da cápsula. Porque eu vou ter que esfriar de qualquer maneira. Porque eles vão... Aqui dentro vai ser a área de convivência, né? Aqui. E lá no foguete eu já desconectei o foguete. Porque eu esqueci de um detalhe. A cápsula tá quente. Eu preciso do duplicante entrar aqui. Eu não vou conseguir ver isso nesse episódio. Vamos ver se eu consigo trazer um gelo pra cá. E aí eu baixo a temperatura dessa cápsula aqui. Olha, já entra se queimando já. Sai daí. E aí aqui eu trago o liquidificável, gelo. Vou trazer algumas... Uma quantidade boa aí. Umas 5 toneladas deve ser o suficiente pra baixar a temperatura legal aqui. Quente, né, mano? 572. Trouxeram já. Quanto? 200 quilos. 3,8 mil. Tá bom. Chega. Pode jogar tudo aí no chão. Beleza. Quanto ficou aqui? 3,8 mil. Aqui atrás mais 3. Tá bom. Sai daí, filho. Você quer morrer aí dentro? Ah, virou nafta. Como esperado. É bom que transfere rápido a temperatura aqui pro gelo, ó. Bom, agora é só esperar, né? Um vacilo nosso de cada episódio. Não tem jeito. Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo aqui. Certo. Finalizaram. Aí aqui eu vou querer 3 de altura? Eu fiz com 3 lá e deu bom, né? Acho que eu vou dar até pra copiar isso aqui, ó. Só vou mudar o finalzinho. É, eu copio essa área aqui, ó. E aí já fica com a automação, já. Porque esses dois... Aí ficaram muito coladinho. Vou começar, então, pelo ponto de soltura. Um bloco aqui. E aí tira isso aqui. E aí vai o ponto de soltura. Na verdade são dois blocos, né? Eu incapacitado não, pô. Que isso? Oxi. O cara ficou incapacitado no meio da base. Será que eles tão entrando no foguete? Tá bom, baixou bastante. Já baixou 200 graus já a temperatura aqui dentro. Ó. Já baixou aqui pra 52 graus. Dá até pra colocar 20 quilos aqui agora. Agora a ideia é realmente baixar. Aí, ó. É isso mesmo. Ficar abaixo de 50 graus, né? Tá. Aí aqui vai um ponto de soltura. Aqui. E aí eu vou deixar com 4 de altura, né? Porque aí eu... Porque aqui vai ser o seguinte, ó. Bloco de horta. 1, 2, 3... Mais fácil eu medir aqui, né? 26, 27, 28, 29, 30, ó. Aqui vai dar 30. Então é aqui, ó. Nessa escada. Uma portinha. Duas portinhas. Aí fica com 3 de altura. Tá certo isso? Eu faço... É, tá certo. Tá bom. Ah, não. A galarta pode descer aqui do... Do de cima, ó. Como é que tá a temperatura aqui agora? Acabou o gelo desse aqui. Pega do outro. Pega desse aqui, ó. E depois pega desse aqui. Pronto. Perdendo aí uma quantidadezinha razoável, né? De água, mas tudo bem. A cápsula 4 aqui. Como é que tá? Já tá em menos 13 já o gelo. E esse outro tá em menos 20, né? Porque esse aqui tá dentro da nafta. Ele tá transferindo a temperatura mais rápido. Mas ele já deu uma... Uma baixada na massa dele. Tava 3... Acho que os duplicantes vieram pegar gelo aqui. Eles tão vindo pegar gelo aqui, pô. Sabe o que que é? Acho que tem coisa quente aqui no chão. Que tá trocando temperatura à toa. Ó, tem 15 toneladas de cal aqui a 115 graus, ó. Já tá bom, já. Deixa só acabar aqui. E aí já era. O resto da temperatura a gente mexe depois. O importante foi ter aberto aqui essa área aqui. Vamos só travar a usidez aqui. Trava aqui. E trava aqui. Pronto. Muito bom, Marcelo. Aí, ó. Pode desconstruir tudo. É, não era pra trazer gelo pra cá, não. Porque eu tinha tirado o uso manual, né? Tirei, não. Aí, pronto. Pode desconstruir tudo aqui. Beleza. Vamos lá na plantaçãozinha. Isso aqui tem que ficar aberto, né? Pra sempre. Isso aqui sai fora tudo. É, eu vou acabar usando fertilizante em algum momento, né? O problema é que quando usa fertilizante, o duplicante responsável fica entupido de tarefa, né? Eu não gosto muito do fertilizante no jogo por causa disso. É muito demorado o ato de fertilizar e não dá pra fazer automático. Se o autocoletor fertilizar, seria perfeito. Mas não fertiliza. Aqui vai dar quanto de tamanho? O máximo é 96. 93. Caramba, 96 certinho. Dá uma porta aqui de divisória. E aqui, né? Aí, aqui, uma estação de agricultura. Basicamente, é isso. E aí, a logística, ela vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter que colocar esse aqui, aqui, ó. Porque, se caso um bicho morrer ali dentro, ele vai soltar a carne, né? Então, seria um aqui, dois... Putz, eles têm que ficar um pouquinho mais perto, será? Porque aí eu coloco um receptáculo pra cada um. Se eu colocar um pro lado, eu consigo virar o receptáculo pra um lado e o armazenador pro outro. É. Aqui, assim, ó. Dessa forma. Aí, eu consigo colocar o armazenador pra um lado. No caso, é aqui. E o receptáculo pro outro. E aí, eu consigo manter essa altura. É, acho que assim tá bom. Vamos ver como é que fica se eu copiar. E aí, o próximo seria quatro de distância desse aqui, né? Um... Pera aí. É aqui, ó. O próximo. E aí, o outro seria aqui. Putz. Vai faltar um pouquinho só ali na ponta. Tem que colocar mais um. Copia. Cola. Tem que colocar um autocoletor aqui no canto só pra esse caso acontecer. Ele ficaria aqui, ó. Só que aí ele também não consegue entregar, né? Esse aqui consegue... Hum! Ainda vai ficar faltando uma plantinha aqui no canto. Não acredito. Vou ter que puxar um pro lado. Vou ter que puxar um pro lado. Acontece, gente. Acontece. Ó, ele ficaria aqui. Então, vai ter que ficar aqui, ó. Assim. Que aí, eu consigo pôr esse último aqui, ó. Pra pegar o restante que falta ali. E aí... Pra ele, vai mais um desse aqui. E aí... Pior que ele não consegue receber aqui o... O enxofre, né? Vai ficar um sem receber enxofre. Dois, na verdade, agora. A não ser que eu faça com 4 de altura. Mas aí, não dá 96. Tamanho da sala. Beleza. Baixou bem a temperatura aqui. Já tá no vácuo. Ficou 155 graus. Tá bom. Tira essas coisas daqui de dentro, né? É isso aqui que tava atrapalhando. Vou botar uma portinha aqui pra travar. E um bloquinho aqui pra travar também. Que aí não volta. Quando eu der reload no jogo. E aqui. Baixou pra 145 graus. E ainda tem 4 toneladas de gelo aqui pra derreter. Será? Sei não. Acho que basicamente... Que saco esse finalzinho aqui, hein? O Thiago tá morrendo de fome. Tá, não tá mais. Onde é que ele tá falando isso? E não coloquei ele pra voltar. E já terminou já a pesquisa. Ele deve tá cheio de... De banco de dados lá. 100, 203. Já pode desmontar esse cara aqui e fazer o... Assento de pilotar. A temperatura chegou a 75 graus aqui, ó. Até apagou a luz ali do banheiro. Bom. Beleza, né? Pelo menos fizemos aqui o que era pretendido ser feito. Pra dar continuidade pra construção do foguete. E já iniciei aqui essa área aqui, ó. Essa água aqui eu já vou dar um destino pra ela. Pra ela pingar aqui dentro. Depois eu pego ela. Coisa que vai pingar ali também, né? Então já abre aqui também. E aí já manda essa água aqui pra dentro já. Pelo menos por enquanto. Não é muita água que vai cair de lá, não. Certo? Morrendo de fome. Tiago de novo. De novo, Tiago. Aí pronto. Eu acabei mandando desconstruir aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou botar esse outro pra cá. O limite dele é aqui. Aí eu copio... Esse aqui. Coloca aqui. E aí o meio, ó. Vai ficar mais fácil de usar o meio agora, né? Tá vendo? O meio fica dois bloquinhos ali sem acesso. Mas aí eu consigo com esse cara aqui agora. Suprir as duas necessidades aqui do meio aqui. Que é um desse. E um desse. Pronto. Resolvido. Cabo condutivo. Puxa pra fora. Até aqui. Será que já dá pra pôr a logística? É, não tem... Tem algumas toneladas aí, mas... Como é que a gente vai suprir isso aqui? Um por cima e um por baixo, né? Linha reta aqui pra saída do alimento. É aqui. 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 Ops. Onde é que tá errado aí? A saída dos comestíveis. E a descida... Vai vir de cima, né? Aqui não precisa de ponte. Mas aqui precisa. Aqui. E aqui. E aí vem de cima. Depois eu passo só o que precisa. Acho que basicamente é isso aqui. Vou dar aquele copo e cola bonito. Não vou não. Porque senão eu não vou conseguir construir aqui. Acho que é isso, né? Copia. Até aqui. E cola aqui. É isso. Aí três, seis... Tá faltando um. E aí eu vou colocar, sei lá... Umas quatro lagalartas aqui. Quatro não, né? Que duas tá dando conta, né? Aqui tem quase trinta aqui, ó. Tem vinte... Não, tem dezoito aqui, né? Dezoito. Tem o dobro. Umas três lagalartas. Acho que dá conta. Ó, a temperatura subiu aqui de novo. Bom, galera. É isso. Deu bom. Já iniciamos aqui nossa plantação definitiva de lagafruta. Vai dar muito a lagafruta. Porque agora a gente vai usar a eficiência total aqui do... Desse cara aqui. O nosso foguete de extração no próximo episódio a gente continua construindo ele. Vai demorar, tá? Isso aqui é demorado mesmo. Não adianta. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.